Música Boa tarde a todos, em nome do nosso vice-presidente Naor Lagos, que hoje está representando o nosso presidente, o doutor Márcio Pins ali, eu cumprimento aos mais colegas e saúdo a todos aqui, parabenizam ao mesmo tempo os novos colegas, que agora fazem parte dos profissionais liberais. Talvez alguns já façam parte, mas nós como corretores somos profissionais liberais. Pagamos a nossa anuidade, mas eu digo assim, eu que tenho mais de 30 anos no ramo, é uma profissão super rentável. Claro que tem que correr atrás, não podemos esperar cair de céu. Porque assim, dizia um grande palestrante, o que cai de céu, pergunto para vocês, respondam por favor, o que cai de céu? Chuva, raio e cocô de passarinho também. Então temos que ir atrás. Outra coisa pessoal, assim ó, nós temos que ater, nos ater e observar as cláusulas, que é aquela dos 722 aos 729, que vocês acho que até estudaram no curso de vocês, que é muito importante essas cláusulas, que é aquelas que nos favorecem, mas que também nos comprometem se a gente agir de forma errada em alguma negociação. Eu gostaria também de dizer que eu sou proprietário da Eusebe Imóveis, aqui em Longo Urgo, já fazendo a minha propaganda, meu marketing, é o Eusebe Imóveis.com, está aberto a parceria com vocês. Se vocês tiverem um cliente, e eu tiver o imóvel, ou vice-versa, a gente divide para somar. No mais, desejo sucesso a todos. E parabéns, mais uma vez. Aplausos 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 Aplausos